Presidente, o que mais preocupa o brasileiro hoje, segundo alguns levantamentos, é a insegurança pública. Queria que o senhor dissesse o que o senhor fez para que não acontecesse, por exemplo, o que houve agora na fuga de dois bandidos aí de um presídio de, aspas, segurança máxima, e o que o Lula tem deixado de fazer. Olha, toda a ditadura é precedida de uma campanha de desarmamento. Assim foi na Venezuela. O Lula participou lá dos momentos eleitorais da Venezuela. E foi imposta uma polícia armamentista muito forte lá. Aqui no Brasil, não é porque eu sou capitão do exército, não apaixonado por armas. Eu entendo que a arma é algo que você, caso queira, você pode adquirir uma para ter dentro da sua casa. O porte de arma de fogo já é um pouco diferente. Você não pode distribuir porte por aí. E desde que chegamos, começamos a mudar por decretos, por portarias. Tive problema até com, apesar da portaria não sei o que, assino embaixo ali, né, mas tive problema com alguns ministros, tive que, que era desarmamentista, e reservadamente falava, beijo, ou então tinha outros interesses, né. Olha, aqui a nossa política é de arma, tá. Então conseguimos, facilitamos a posse de arma de fogo, os CACs também vieram com muita força no Brasil, está próximo a um milhão de CACs no Brasil. E o presidente Temer, já houve uma pequena redução do número de mortes no governo Temer, era em torno de 60 mil, pegamos dele e entregamos aproximadamente 40 mil mortes. Então isso, praticamente um terço, né, aproximadamente, de menos gente morrendo por arma de fogo. Então é sinal que a nossa política estava dando certo. A violência no campo praticamente inexistiu. Era muito comum furto de fertilizantes, de maquinário. Aí foi o parlamento, né, em comum acordo com o parlamento, Então nós aprovamos o porte estendido, porque o homem do campo podia ter a sua arma só dentro da sua propriedade, da sua casa. Nós demos o porte estendido. Ele podia andar no perímetro da sua fazenda, montado num trator, num jipe, numa bicicleta, num cavalo, tá, armado, tá. E isso inibiu as invasões. A violência diminuiu barbaramente no campo. Só o MST andava armado, cara. Eles agora viram que tinha mais alguém armado lá dentro, né, e bem armado. E também a questão do MST, nós conseguimos segurar o MST, como? Atacando com a Tereza Cristina, com o secretário-geral também do INCRA, né, onde tinha grandes conflitos, fomos para a titulação de terras. E o que o governo sempre fez no passado, os governos sempre fizeram no passado, né, são do Temer que essa proposta começou com o Michel Temer. E nós potencializamos, e muito. Você tinha a posse da propriedade. Então, você estava lá ocupando 5, 10 hectares, e de vez em quando passava alguém lá e falava, ó, monta no caminho aqui, te vai invadir uma fazenda a tantos quilômetros de distância. Se você não entrasse, a pessoa tomava a sua propriedade. Então, nós titulamos, o total foi 420 mil no meu governo, muito mais que Luri e Dilma juntos, que fizeram, ficaram 14 no governo, em quatro eu titulei muito mais do que ele. Então, a pessoa com o título na mão, ela passou a ser um cidadão. Ela podia pegar o empréstimo no banco, ela podia fazer os seus negócios com a prefeitura, através da agricultura familiar, que a agricultura, os prefeitos podiam comprar até 20 mil por mês, por ano, desses da agricultura familiar, nós passamos para 40 mil reais. Então, diminuiu assustadoramente isso aí. O Tarcísio está fazendo isso agora que o Estado pode fazer. O Tarcísio está praticamente titulando tudo que é possível aqui em São Paulo. Não vamos ter problema em São Paulo em curtíssimo prazo, não vamos ter mais esse problema. Agora, você põe, estados do Nordeste, nada disso é feito. É um foco de tensão enorme. Quando você pega a Bahia, por exemplo, tem municípios que é uma exceção, o Luiz Eduardo Magalhães. O resto ali vive com insegurança. Então, não tem como esse pessoal investir, progredir, dar emprego e ser feliz. Não tem como. Até me permite fazer um comentário aqui. Você pode ver, né? Eu estive nos Estados Unidos e é uma migração de americanos, de estados democratas para republicanos. Democrata é o mais da esquerda, né? E para republicano. São estados onde o imposto é menor, onde a lei é cumprida, onde não existe aquela lei que você pode entrar no mercado e furtar ou roubar até 950 dólares. Não tem problema nenhum. Então, eles fogem para lá. Aqui também é uma migração no Brasil. Basicamente, do Nordeste para outras regiões, em especial Sul e Sudeste. E por que nossos irmãos nordestinos saem do Nordeste? Ninguém quer sair da tua terra. Eu lembro quando passei de um concurso para escolar para a torre de cadência do Exército, né? E eu reagi muito para sair de Eldorado Paulista e viver a vida aqui fora. Você quer ficar na tua cidade? Eles vêm para cá porque não tem oportunidade lá. E não tem oportunidade por quê? Devia ser a região mais evoluída do Brasil, porque a esquerda, o PT, está 20 anos na Bahia. Sempre prometendo, sempre jogando um contra os outros. Empregado contra patrão, aquela história toda, né? Jogando, sempre dividindo para vencer. E vêm para cá. Eu só espero que nossos irmãos nordestinos, por exemplo, que estão na cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, é a maior cidade de nordestino do Brasil, não cometa os meus erros que cometeram nas suas regiões, acreditando nesse pessoal de esquerda.